Eu não aguento isso mais Tem que falar tudo outra vez As palavras são então A ignorância é uma benção Talvez se eu não te ouvir Você cai a boca, enfim Nada mudou O que você diz pra mim? Eu quase não respiro assim Não vejo respostas em você Eu só queria desaparecer Pensamento sem razão A ignorância é uma benção Não encontro a minha paz Sempre assim outra vez Nada mudou O que você diz pra mim? Eu quase não respiro assim O que você diz pra mim? Eu quase não respiro assim O que você diz pra mim? Eu quase não emizedas O que eu disse pra mim? Você diz pra mim? E você diz pra mim? Eu te vi Yes O que você diz pra mim, eu quase não respiro assim O que você diz pra mim, eu quase não respiro assim Muito obrigado por ter ouvido nossa música até o final Não esquece de verificar se o sininho da notificação tá ligado aqui pro canal E me seguir nas redes sociais, os links estão aqui na descrição junto com várias outras coisas interessantes Valeu!